Música O aquário O meu peixinho Deve ter esquecido de botar comidinha pra ele Não sou eu que faço isso Sabe? Isso não é certo, porque Eu sempre cuidei desse peixe com muito carinho Muito amor E ele não merecia uma coisa dessa Porque, coitadinho, ele era um inocente Tá? Você sabe que eu posso fazer com meus olhos, não sabe? Eu sei Você destruiu minha plantinha, agora você matou meu peixinho Você sabe que eu posso te destruir com meu olhar, não sabe? Eu sei Logo, você vai fazer tudo o que eu quiser Só pra me agradar Eu tô muito nervosa Eu acho que eu deveria ir embora Eu vou embora Não vai, Fica Ai, moço, como é isso? Eu quero você toda Não, 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 Ou, ou, quero dizer, doutor Matheus Morpheus. Jovem. É impressão sua. Olha, você pode me chamar de você. Ou Matheus, eu prefiro assim. E você? Eu sou a Silvana. Silvana Mandiano. Silvana. Sabe, Silvana é um bonito nome para uma bonita mulher. Olha, a doutora Beatriz, ela falou muito bem de você para mim. Obrigada, doutor. O senhor Meduso está esperando para falar com o senhor. Como vai, meu caro Meduso? Prazer em revê-lo, doutor Matheus Morpheus. Ai, há quanto tempo, hein, meu caro Meduso? Você, por favor, espere só um instante que nós já vamos conversar, sim? Ô, Silvana, venha cá, por favor. E aí, me conte, muitos problemas aqui na clínica? Muitos. Muitos repórteres ligando, todos querendo saber onde é que está a doutora Júlia. Tem gente da imprensa que foi naquela tal ilha e não voltou. Desapareceu. E estão achando que esse povo foi trucidado por esses... por esses monstros mutantes. Sei. Quer dizer, então, que está todo mundo com medo dos mutantes. Inclusive dos que vieram para o continente. Essa história de mutante está bombando no Brasil e no exterior porque nós estamos recebendo ligações dos maiores jornais de Paris e de Nova York. É uma loucura. Eu falo para eles que a clínica está fechada e o telefone não para de tocar. Está vendo? Não para. Eu não aguento mais. Silvana, se acalme, por favor. Eu vou tomar conta de tudo, sim? Fique tranquila, ok? Dá licença. Alô? Aqui quem fala é doutor Matheus Morfeus, da Clínica de Medicina de Reprodução Humana da Progênese. No momento, eu não posso atender. Por favor, deixe o seu recado após o sinal. Alô? Aqui é a Marlene França, da Voz de São Paulo. Eu gostaria de fazer uma entrevista sobre os mutantes com o diretor da clínica, por favor. Doutor, tem mais um assunto que eu gostaria de tratar com o senhor em particular? Sim? Só um instante, por favor, tá, Meduso? Venha cá. Silvana, você pode se abrir comigo? Fique à vontade. É sobre esse mutante, Meduso. Ele é muito perigoso. Ele pode matar com os olhos. Se ele tira esse óculos, ele pode fazer umas coisas. Eu vi. Ele matou uma plantinha que eu gostava muito. Ele matou o meu peixinho. É? Ele fez com que eu o beijasse e eu beijei. Não. Eu beijei porque eu tenho medo. Eu tenho medo que ele tire esse óculos e me mate. Eu tô com muito medo. Eu tô com muito medo. Calma, Silvana. Eu quero ir embora, eu não aguento mais. Eu quero ir embora daqui. Eu quero ir embora. Calma, Silvana. Calma, Silvana. Calma, Silvana. Calma, Silvana. Calma, Silvana. Calma, Silvana. Obrigado.